Dia 16 de maio, o dia do garim. Uma classe de suma importância por realizar a limpeza da nossa cidade, responsáveis pela limpeza pública, por embelezar o nosso município de Carindé. Uma classe que trabalha arduamente, de manhã, de tarde e de noite. Os garim estão nas ruas para trazer limpeza e qualidade de vida para a nossa população. É um dia muito especial para nós todos, que trabalhamos na área da limpeza, que é um trabalho digno de deixar a cidade limpa. Esse trabalho da limpeza traz muitos benefícios para a saúde, para limpar os bairros. É uma cidade bonita para o cartão de visita, Carindé. E tem que dizer isso aí. O trabalho de vocês é de fato muito importante e é um trabalho que não é nada fácil. É verdade. Entre o sol, chovendo, está na correria para a gente deixar a cidade limpa. Faça sol, faça chuva. Às vezes as pessoas, infelizmente, também acabam não ajudando muito no trabalho de vocês. Até de noite também, inclusive, vocês trabalham, né? Isso. Às vezes ficam em equipe à noite para fazer a parte da limpeza do centro, né? Que é mais complicado fazer de dia, né? Por causa do trânsito, essas coisas. E as pessoas deviam ter mais consciência também na parte de colocar abrido, colocar numa caixinha, colocar num cantinho separado, né? Porque você vem ali naquela corrente, pega ali, às vezes corta, né? Tem um pouco de consciência, né? E, no mais, é reforçar a importância do trabalho de vocês e a valorização dos garis aqui de Canindé. Isso. É muito importante, né, pessoal, se conscientizar, né? E dar mais valor ao nosso trabalho, né? Quem está aqui para ajudar, né? Para somar cada vez mais, né? É um prazer hoje a gente estar aqui para homenagear essa categoria que muito contribui com o desenvolvimento da nossa cidade. Uma categoria que não mede esforços, que se dedica e, principalmente, que necessita da colaboração dos munícipes, né? A gente... É um trabalho que é feito... A gente até chama, diz que é um trabalho de formiguinha, né? É uma equipe que se dedica dia ou turnamente, porque a gente tem turnos até no período da noite. São pessoas que se dedicam, que trabalham dignamente, são pais de família, que levam o seu sustento através do trabalho na função de garim. Você mencionou um fato interessante, que é o fato de manhã, tarde e noite eles estão aí trabalhando para manter a nossa cidade limpa. Então, tem uma forma da população valorizar os garis, valorizar essa classe tão importante e também fazendo a sua parte. Exatamente. Às vezes, em muitas reuniões, a gente faz reunião mensal com eles para acompanhar, para saber como é que está a rotina deles. Eles chegam aqui entre 6 e 7 horas da manhã, fazem o lanche e, a partir das 7, eles saem para a rota, né? Então, assim, praticamente o município todo, ele já sabe os dias e os horários que os carros passam. E, muitas vezes, eles deixam de colocar o lixo no horário em que o carro passa, colocam após a coleta, após o horário que o carro passa. Deixam o lixo na rua, os cachorros, os gatos, os animais rasgam os sacos, então, acaba deixando a rua suja. Então, o que a gente mais pede é que a população colabore nesse ponto. A gente está passando por um período muito crítico, porque as chuvas foram acima da média. Então, nesse período, aumenta muito a quantidade de lixo, proliferando doenças, insetos. Então, assim, a gente, nesse período, precisa muito mais da colaboração e da consciência dos nossos moradores. É isso, assim, que às vezes eles dizem assim, Dona Jússia, a gente se entristece porque a gente passa na rua, limpa, a gente olha pelo retrovisor, já tem gente colocando o lixo no mesmo local que a gente acabou de limpar. Então, assim, às vezes as pessoas não querem ficar com o lixo em casa, mas todo mundo tem um quintal, pode dispor de um balde, colocar esse lixo, porque, no máximo, é dia sim, dia não, mas nunca passa disso. Então, tem bairros e ruas que passam segunda, quarta e sexta, outros que passam terça, quinta e sábado. Quer dizer, então, a rota é contínua. É uma questão só de consciência e educação, né? Que a gente tem que, tentando fazer, durante todo esse período, onde tinha focos de lixo, que eles detectavam, ó, Dona Jússia, ali tem um canto que tem um foco, o pessoal coloca o lixo ali. A gente manda limpar, coloca uma placa de proibido. Muitas vezes essas placas são arrancadas e o lixo continua indo para lá. Então, assim, é um trabalho difícil. E eu agradeço demais a eles, porque são pessoas, assim, que eu defendo muito, porque saem das suas casas para limpar as ruas que a gente vai andar, para prevenir as doenças que podem atingir a nossa família, os nossos filhos. E eles fazem esse trabalho dignamente, um trabalho diariamente. E tem até os turnos da noite, porque eles pegam no horário, encerra às 5 horas, aí vem, faz uma pausa, vão para a rota, fica até 7 horas da noite, que é a hora que os comércios fecham e o pessoal coloca os lixos do comércio nas calçadas, né? Eles fazem fazendo essa coleta. Aproveitar o dia de hoje, né? O dia 16 de maio, para agradecer, para parabenizar pelo trabalho, tanto dos garis, quanto dos motoristas e dos fiscais, que a equipe é muito grande. As meninas aqui do escritório que fazem o mapeamento, às vezes a gente sai na rua, mas a gente não sai mais com aquele olhar só de sair. A gente sai quando a gente vê alguma coisa que está, uma rua que está suja, uma poda que não foi recolhida. Então, assim, a gente é uma equipe muito coesa. Todos se ajudam. Então, todos estão de parabéns. E espero que a gente continue dando esse resultado e contando com a colaboração de todo o povo da cidade de Canidé. E se, às vezes, acontece algum imprevisto e o carro demora a passar, a gente pede paciência e a colaboração. São duas coisas que a gente precisa da população. Uma classe que, com certeza, tem um árduo trabalho em suas mãos, mas que, muitas vezes, não tem o reconhecimento e a valorização merecidos. Como nós vimos aí, infelizmente, a população acaba não fazendo a sua parte, seja colocando o lixo em horários inadequados, mesmo sabendo os horários de coleta, ou então até mesmo colocando recipientes e cacos de vidro, de maneira inadequada, o que acaba machucando também estes grandes trabalhadores. Nós desejamos para todos os garis um feliz dia do gari e esperamos que a classe possa ser valorizada cada dia a mais. As imagens são de Rinaldo Pinheiro. Eu sou João Lucas Alves, retornando para os estúdios.